Olá, seja bem-vindo à Igreja Apostólica Vida Nova. Nosso papel é te fazer crescer. No amor a Deus, às pessoas e no conhecimento da Palavra. Estamos felizes por ter você aqui. Por isso, fique ligado em nossa programação. Segunda-feira, Nova Vida em Cristo, às 20h. Terça-feira, Mulheres em Movimento, às 14h. Quarta-feira, Reunião da Vigoridade, às 14h30 e Quartas Sobrenaturais, às 20h. Sexta-feira, Oração dos Jovens, às 23h. Sábado, Células de Jovens, às 17h. E Rede de Jovens, às 19h30. Domingo, Cultos, às 9h30 e 19h. E durante a semana, Células, na terça, quinta e sexta, às 20h30. Ainda não passou pelo Encontro com Deus? Então prepare-se para viver a maior experiência da sua vida. Dias 14, 15 e 16 de agosto. Faça a sua inscrição após os cultos. The Walking Dead Resurrection é o tema do acampamento de adolescentes que acontecerá dos dias 4 a 7 de setembro. Você já pode fazer a sua inscrição e se preparar para dias de grandes emoções. O que você está esperando para reservar a sua vaga? Não fique de fora! Quer ficar por dentro das atividades da igreja? Então curta a nossa página no Facebook e também assista as mensagens dos cultos em nosso canal do YouTube.